Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e vamos juntos ressuscitar um quadro antigo aqui chamado Diolinux Responde, onde eu pergunto, onde eu pergunto não, onde eu respondo perguntas que vocês fizeram aqui pra gente E esse quadro está voltando com o apoio da nossa querida HostGator, se você está precisando de hospedagem aí pro seu site Dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição e apoie quem apoia o nosso trabalho, quem permite que a gente traga esse conteúdo até você Dá uma conferida aí, vê os planos, vê se tem algum que te agrada Tem um plano turbo agora na parte de hospedagens compartilhadas que é muito legal Pra você que não quer gastar tanto quanto numa VPS e quer um servidor mais parrudo com SSD e tudo mais Então é só conferir que está aí embaixo e tem muito desconto aqui pros seguidores do Diolinux Bora lá E hoje é um vídeo especial porque nós vamos revitalizar um outro grande quadro antigo Assim como a gente teve aqui a nossa review ontem do Ubuntu 19.10 Se você ainda não viu, talvez você deva assistir, se você está curioso pra saber o que vem nessa versão Um dos quadros antigos que sempre fez muito sucesso aqui no canal, que vocês sempre gostaram de interagir É o Diolinux Responde, onde eu pego perguntas que vocês deixam pra gente aqui no canal ou mesmo no blog Diolinux E respondo aqui em vídeo E dessa vez a gente vai fazer de forma mais especial ainda através aqui da aba da comunidade Se você não acessa muito essa parte aqui do canal, acesse com mais frequência, sempre tem conteúdo bacana Sempre tem vários links de coisas interessantes que a gente está fazendo, link pras lives, etc Que a gente faz lá naquele canal que não deve ser pronunciado aqui no YouTube E a gente está dando chance aqui especialmente dos apoiadores do canal, do pessoal que é membro Você pode ser membro também clicando aqui em seja membro, beleza? E deixa eu procurar aqui o post que eu fiz em específico para os membros Deixa eu achar aqui Chegamos aqui Eu pedi pra galera aí fazer algumas perguntas que eu pudesse usar nesse quadro O pessoal membro do canal que queria perguntar alguma coisa fez aqui algumas perguntas Então bora lá Perguntei aqui pras pessoas e tal que eu gostaria de fazer novamente esse quadro Porque eu sempre achei ele muito legal e tal Pedi pra capricharem nas perguntas O Cariel Silva que tem esse íconezinho aqui, o ovinho que vai se transformando num super pinguim de diamante Fez a seguinte pergunta Por que as pessoas sempre afirmam que Linux é melhor para programadores? Desde que eu comecei a programar eu ouço isso E foi a minha porta de entrada para esse sistema operacional E estou amando Porém ainda não entendi por que Linux é tão recomendado para essa área em específico Então Cariel, vou te explicar Mas até recomendo que você faça um exercício se você quiser tirar essa dúvida Pega e instala o Windows, mesmo que seja uma máquina virtual aí, por exemplo E tente instalar todas as ferramentas que você precisa para fazer o seu desenvolvimento Você vai ver que é muito mais trabalhoso montar um ecossistema dentro do Windows Ainda que seja funcional para muita coisa Também muitos programadores que eu conheço utilizam o Windows Do que no Linux Praticamente tudo que você vai fazer no Linux está no repositório A ferramenta que você precisa Ou é primeiramente desenvolvido para Linux Porque os programadores preferem utilizar um sistema Onde eles podem modificar muito mais as coisas Ou mesmo pegar e modificar o sistema Utilizar uma interface mais leve Que vai tornar, sei lá, a sua vida de programador Android Com Android Studio muito mais fácil Porque ocupa menos RAM, esse tipo de coisa Além disso, creio eu que programadores gostam de ter controle sobre o seu código Gosto de ter controle sobre o seu computador E Linux permite exatamente esse tipo de coisa Outra coisa que a gente pode adicionar nessa situação É que geralmente você vai testar essa sua aplicação Em um sistema operacional Que é bem possível que você utilize em um servidor Então se você está utilizando o Ubuntu no seu dia a dia Isso acaba se tornando muito mais fácil você utilizar um Ubuntu Server depois Porque se você vai trabalhar na linha de comando Que é o que os programadores geralmente fazem Essa mudança vai ser praticamente nula O Ubuntu Server é quase a mesma coisa que o Ubuntu Desktop Para você fazer manuseio via linha de comando O mesmo vale para Fedora, CentOS, esse tipo de coisa Apesar de que de Fedora para CentOS existem algumas diferenças de fato Ou você tem o Debian também, Ubuntu e Debian, tudo bem parecido Então você acaba tendo muito mais contato com a própria parte de back-end Mesmo que você seja um desenvolvedor front-end, se você quiser E vai te tornar um profissional, talvez Não diria mais completo Porque você não necessariamente precisa estudar tudo isso Mas tem essa possibilidade de você ter um entendimento maior Sobre o ambiente onde você está Não só desenvolvendo a sua aplicação Mas onde você está fazendo a publicação dela também A próxima pergunta aqui é do Flávio Schaeffer E você pode ver que ele está com o íconezinho aqui do pinguinzinho Que já descascou o ovinho, né? Um mês aqui já de membro Muito obrigado pela sua força aí, Flávio Aliás, muito obrigado pela pergunta também, Cariel Boa noite, Mestre Dil Nem tanto, né? Sei que você provavelmente já tratou disso em outros vídeos Mas como você acha que nós podemos falar de open source Para as pessoas sem parecer que estamos tentando doutriná-las? Além disso, creio que um dia distribuições Linux poderão ser bem vistas Pelo grande público acomodado com Windows? A primeira coisa, eu gostaria de deixar ciente de uma coisa aqui Para você que é membro já, Flávio Os membros têm acesso a conteúdo extra aqui do canal Se você acessar play.diolinux.com.br Tem um monte de vídeos extras para quem for membro Inclusive gameplays, etc E existe um curso, digamos assim Uma série aqui Que se chama o Guia do Divulgador Linux E a gente tem exatamente essa questão aqui De não querer doutrinar as pessoas Lidando com objeções É bem interessante para você conferir Primeiro, é sobre como criar boas apresentações Não é assim que funciona No sentido de você não querer empurrar as ideias Tem a parte aqui de como causar boas primeiras impressões Aí mostrando Linux para as pessoas Lidando com as objeções das pessoas E por último aqui A gente tem aquela parte de um futuro mais open source Que foi publicado aqui no canal para todo mundo poder assistir também Então, se você tem essa dúvida Dá uma consultada aqui Que você já tem acesso por ser membro Mas respondendo a pergunta O segredo para você não doutrinar as pessoas Ou não parecer É você exatamente não fazer isso Eu sou completamente contra esse tipo de ideia De forçação de barra Achando que o seu lado está certo E o das pessoas sempre está errado Nós seres humanos sempre queremos estar do lado certo A gente sempre faz escolhas e defende ideias Pensando que o que a gente está defendendo é o correto Dificilmente alguém que se toca de que algo é errado E continua fazendo aquilo Mas esse tipo de situação muitas vezes faz com que você Acabe defendendo ideias que talvez Não são completamente o que você concorda Aliás, eu diria que a maior parte das pessoas Defende ideias que, sei lá Meio que aceitou há muito tempo E nunca sequer revisitou Se você quiser fazer um exercício assim De evolução pessoal bem interessante Reveja os seus conceitos Sobre quase tudo aí Que você definiu naquela época da adolescência Início da vida adulta ali e tudo mais Você vai ver que talvez alguns conceitos Que você leve até hoje Simplesmente porque você não revisitou Talvez possam ser um pouco diferentes Uma das melhores coisas que eu já fiz aí no último ano Foi em relação àquele vídeo que eu tinha comentado Que eu tinha saído do mundo Linux por 14 meses Foi justamente entrar em contato com pessoas Onde tecnologia, ela é importante Mas não é do mesmo jeito que é pra gente Tipo, a forma com que é feita pra eles Não é interessante E esse tipo de pessoa tem uma visão Completamente diferente de como o mundo deve ser E muitas vezes diferente de quais as ações Ele pode fazer Essas pessoas podem fazer Pra melhorar o mundo ao seu redor E uma das formas que eu acredito De ser muito eficaz De você mostrar que existe alternativas Que muitas vezes a pessoa meio que Sei lá Tá presa em um lugar que ela Se colocou meio que sem querer É você justamente mostrar alternativas E demonstrar as coisas Recentemente até eu publiquei no meu Instagram Uma mensagem exatamente desse tipo Se você quer que as pessoas vejam valor em Linux Em software open source Porque a gente fala muito de Linux Mas Linux é só um dos softwares open source Você pode usar software open source Dentro do próprio Windows O próprio Mac, por exemplo Mas uma das formas que você tem De tornar a software open source interessante Ou a plataforma Linux interessante É mostrar o que você pode fazer Com essa plataforma A gente discute muitas tecnicalidades É um íconezinho lá É uma corzinha aqui Mas no fim das contas As pessoas usam softwares Pra realizar tarefas As pessoas usam programas de computador Pra realizar sonhos As pessoas usam tecnologia Pra solucionar problemas E se você mostrar Como a ferramenta pode solucionar problemas Com algumas vantagens Você vai estar mostrando Para as pessoas Que aquilo sim Pode ser algo útil Mas sem necessariamente forçar Sem querer dizer que você precisa Porque de outro jeito é errado Porque tira isso da sua cabeça Não é errado As pessoas simplesmente Estão escolhendo caminhos diferentes A única coisa que você pode considerar É que muitas vezes As pessoas não estão escolhendo Porque elas não tiveram contato Com alternativas Elas não sabem que existe Outra forma de fazer Talvez a sua missão Então seja justamente Mostrar que existe Essa alternativa E permitir que exista Essa escolha E as vezes As pessoas vão escolher Utilizar softwares open source E as vezes não E tá tudo bem E pra responder A segunda parte Da pergunta do Flávio Ele fala sobre Se o Linux Poderá ser visto Algum dia Ou alguma distribuição Como uma Sei lá Uma alternativa Relevante ao Windows Foi isso que Eu entendi É possível É possível É possível que aumente Muito Já vem aumentando Bastante Mas eu não vejo Necessariamente Como um objetivo A perseguir Superar o Windows Até porque é muito difícil Que isso aconteça Mas eu acho Que é bem possível Superar o Mac OS E em termos De quantidade De mercado Aí se torna Mais uma ferramenta Uma plataforma Mais relevante Para os desenvolvedores Trabalharem em cima Publicarem aplicativos E coisas do tipo Porque a maior parte Das pessoas Que vai para alguma Distribuição Linux Raramente reclama De falta de recursos Tem opção Para configurar Praticamente tudo Mas tem sim Alguns detalhezinhos Que não acontecem Por conta de uma Certa dominância Do mercado Do Windows Por exemplo Como sei lá A Razer Não faz o seu Aplicativo principal De controle De periféricos Para Linux Apesar da gente Ter ferramentas Que permitem Essa configuração Elas não vêm Diretamente do fabricante Mas se talvez O Linux Tivesse um pouco Mais de market share Mais do que o Mac OS E isso não está Tão distante assim Eventualmente No futuro A empresa poderia Olhar esse tipo De situação Não que você Deva querer Comprar algo Da Razer Ou qualquer coisa Assim Não estou defendendo Esse o ponto Não estou fazendo Marketing deles Estou citando um exemplo Ainda falta um pouco Mas o projeto De o Linux Começando lá Pelo blog Vai fazer 10 anos Se eu não me engano Em 2021 E Muita coisa mudou Nesses últimos 10 anos Vamos colocar assim Nem foi 10 anos ainda Mas nessa última década Muita coisa mudou Muita gente disse Inclusive Que conheceu o Linux Por causa aqui do canal E etc Isso aqui me deixa Extremamente lisonjeado Eu percebi Eu percebi Que a gente conseguiu Fazer uma diferença Na comunidade brasileira Em especial Em relação a esse tipo De tecnologia Desmistificando Um pouco as coisas Então aquele lance De doutrinar As pessoas Que você falou antes Realmente Está completamente Batido Que era muito Que os antigos Do software livre Talvez Pregassem Em algum momento E até a própria Possibilidade De você usar a palavra Para pegar Meio que denota Esse tipo de coisa O nosso approach Muito mais Permissivo Digamos assim Muito mais Chega mais Vamos compartilhar Ideias Vamos se divertir Junto Vamos compartilhar Conhecimento Deixa eu te mostrar Como as coisas são Se você curtir Legal Se você não curtir Pelo menos agora Você sabe como é Segue a sua vida Seja muito feliz E faça a diferença No mundo Então Esse tipo de coisa Acabou acontecendo Nos últimos tempos E eu acho que Com a ajuda de vocês Inclusive A gente conseguiu Levar essa palavra Muito mais Além do que a gente Imaginava Até Flávio Pode ser que Linux chegue Para as pessoas Em desktops E coisa assim Porque ele já está Em todo o resto Praticamente Através de sistemas Que não são esses Que a gente conhece Hoje Talvez um Chrome OS Talvez Microsoft Em algum momento Consiga liberar Uma versão diferente Do Windows Que rode com Kernel Linux Ou alguma coisa assim Vai saber O que o futuro Nos aguarda Porque Seria muito engraçado A gente conseguir ter Digamos assim Um market share Maior no Linux Por causa da Microsoft Mas é perfeitamente possível Aconteceu com o Android Por conta da Microsoft Ou da Google Se a gente for ver A próxima pergunta É do professor Evandro Que já está com Um pinguim juvenil Aqui há dois meses Já está com Um pinguim de buné Obrigado pela força Professor Evandro Eu vou deixar Eu vou deixar uma pergunta Open source E da NVIDIA Ele não tinha capacidade De reconhecer Essas placas Porque é um approach Porque é um approach Um pouco diferente Vai demorar Vai demorar para que isso aconteça Sinceramente eu não sei Depende mais Eu acho Das próprias distribuições Linux Do que das interfaces Então algumas Talvez vão prestar Mais atenção nisso E outras não Um exemplo de distribuição Que fez uma ferramenta Muito legal É o Regato OS Distro Brasileira Do nosso querido amigo Josué Que também já apareceu Aqui no canal Numa entrevista Que é uma distribuição Baseada no Pensuse Ele fez um Prime Settings Ali que permite Que você ative Já o driver Da NVIDIA Para os aplicativos Que você quer Que rodem Com o chip gráfico Dedicado Muito legal Se eu não me engano Ele está colocando No GitHub Para que sejam Utilizadas para outras Distribuições Excelente iniciativa Aí dele E sobre o EFI Se é a melhor opção Para instalação de Linux Bom Depende Quem gosta De software livre Livre Na verdade Não vai querer Usar nada Desse tipo Vai querer usar Um Core Boot Da vida Mas I don't care Eu só quero Que o computador Funcione E o EFI É o boot seguro Tem algumas garantias A mais Algumas distribuições Não tem suporte pleno A ele Mas as mais populares Tem Então se você puder Instalar em o EFI Melhor Se você não puder Então a segunda opção É o chamado Boot Legacy Você pode alterar E utilizar Mas é mais uma questão De segurança De fato mesmo Usar as tecnologias Desenvolvidas Pelo próprio fabricante Para evitar Que algum tipo De Sei lá Ataque Possa ser feito Exatamente nesse setor Do conjunto Do seu sistema operacional E com isso Nós vamos Ficando por aqui Pessoal Muito obrigado Pela participação De todos Os nossos queridos Membros Se você quiser Ajudar o nosso projeto Seja um membro também Você ganha vários Emotes diferentes Para usar Nas nossas lives Esses badges Ao lado do seu nome Acesso ao conteúdo Exclusivo Na aba da comunidade E a vídeos extras Dentro do Diolinux Play Quero lembrar Você de acessar Os links Que estão aqui Na descrição Para a nossa querida Patrocinadora Hostgator Que permite Que a gente Continue fazendo Esses vídeos Bacanas Para você Até uma próxima Um grande abraço Valeu E falou E falou